que nós esperávamos dentro do jogo, independente se você gosta do Davi, por isso que eu peço que você analise com frieza a situação, o Davi jamais poderia ter sido impossibilitado de concretizar aquilo que ele queria, é um erro, faz parte, faz parte do jogo, as cascas de banana estão aí, a inteligência emocional está aí para ser usada por todos os jogadores, né, se torturaram o Davi, se ele foi levado ao erro, se ele foi submetido ao erro, se fizeram covardia, tudo bem, faz parte do jogo, o público que elimine, não a Globo impedir que o Davi entre na casa, né, e concretize aquilo que ele tinha planejado, ainda que tenha sido cocô e xixi que ele falou que ia fazer, tinha que deixar fazer o que ele queria fazer, assim como fizeram na Fazenda, lembra, Oleg, que a Ingrid O'Hara pega o saco de cocô do Colorado do cavalo e joga nas roupas do Vini, ninguém possibilitou, ninguém possibilitou, ninguém impediu que ela fizesse isso daí, ah, é barraco, é baixaria, é, problema deles, o público que dê a resposta que tiver que dar, né, não a Globo criar o roteiro, né, esfriar a situação e impedir que o Davi pudesse, está inclusive eliminado, talvez o Davi estivesse até eliminado, isso prejudica totalmente o andamento do jogo, ah, eu quero o Davi campeão, problema, para de falar besteira, ok, mas só mostra que existe um teatro muito grande e que o jogo não é honesto, essa que é bem da verdade, a regra tem que ser igual para todos os participantes, a partir do momento que a regra não é igual, né, todo mundo não é tratado da mesma forma, não tem regras e um jogo sem regras não é um jogo limpo, essa que é a bem da verdade, né, eu quero ouvir o pessoal do chat, porque eu já comecei, né, falando do Davi, eu sei que isso desagrada muitas pessoas, mas eu quero ouvir, né, se...